Salve, salve rapaziada! O colecionador na área! Você já assistiu o filme do Mario? Você pretende assistir esse filme? Qual é a sua opinião relacionada a ele? Depois de muitos e muitos anos, um novo filme do Mario é lançado para o cinema. Claro, esse vídeo contém spoiler, então se você não assistiu o filme ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir o meu último vídeo que eu falei sobre videogame, ajuda a sair da depressão. Então clica nesse vídeo aí, que é um vídeo que está simplesmente incrível, está em alta esse tema no YouTube. Eu abordei ele, fiz uma abordagem muito legal sobre esse vídeo. Então clica nele e assiste ele. Bom, então spoiler já anunciado. A partir de agora eu vou falar sobre cenas do filme, o que acontece no filme, os pontos positivos e negativos. O novo filme do Mario tem um visual muito, mas muito bonito. Então quem é jogador, quem é gamer, quem acompanhou toda a franquia, a história do Mario, tem muita referência. Cara, tem tanta referência que você vai precisar assistir o filme cinco vezes para você terminar de ver tudo, porque tem muito detalhe, tem muita referência. E a crítica lá fora diz que o filme não é tão bom assim. Bom, para quem é amante do universo do Mario, adorou o filme em 100%. Claro que quando a crítica faz uma avaliação, ela faz num todo, num geral. E como assim colecionador? Às vezes o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua avó, seu avô, vai assistir o filme? É só mais um filme, porque eles não jogam jogos do Mario. Então tanto faz se tem Mario Kart ali, se tem Mario 3D World, enfim. O filme tem essa pegada de mostrar várias referências, desde o Nintendinho até os jogos do Nintendo Switch, Wii U, que são as telas do Mario, assim, em específico. Um dos pontos que eu acho que ficou negativo no filme é que não aparecem os consoles da Nintendo. Aparece lá o Nintendinho, já o Super Nintendo, Nintendo 64, Virtual Boy, Wii U, talvez eu não tenha visto, mas pode ser que apareceu. Mas se apareceu, apareceu muito rápido. Mas eu acho que a Nintendo poderia ter explorado um pouquinho mais os personagens da série, jogando os próprios videogames dela, porque isso daria uma referência muito maior. Claro, eles colocaram a participação do Donkey Kong e cara, que participação louca. Eu confesso pra vocês que eu consegui assistir o filme sem assistir o trailer. Então eu me surpreendi imensamente. Eu vi alguns pedacinhos do trailer que foi aquilo que, tipo, eu abri o Facebook e já vi aquilo ali. Falei, pô, vai ter Donkey Kong, mano. Pô, vai ter cena de Mario Kart. E eu já fui imaginando que a Nintendo iria abordar esse universo gigantesco dentro do filme. E, tipo, eu falei, mano, uma hora e 32 minutos de filme é muito pouco pra franquia do Mario. Por quê? Porque quem acompanha o Mario desde os anos 80 lá até hoje, mano, sabe que o negócio é power. Sabe que o negócio é tenso. É muita história pra colocar dentro de um... É muito universo pra colocar dentro de uma hora e meia. Claro, se você for pegar a narrativa do jogo do Mario, é um jogo... O Mario não tem história. Tipo, o Mario é você passar as telas pra salvar a princesa e a princesa tá no outro castelo. É isso que é o... Os jogos do Mario. Não tem teoria. Essa é a história do universo do Mario. Não tem, ah, ele foi lá, não conseguiu e tem que voltar. Não, não é um jogo de RPG. Então, os caras abordaram muito bem a história. Personagem principal, eu achei muito mais foda. A atuação da Peach, da princesa, do que a do Mario. A princesa, ela não é uma donzela em defesa. Mano, a princesa, ela é xíncrono, pai. A princesa, ela é power. A princesa, ela faz e acontece. Ela anda de moto, ela luta, ela ataca, ela enfrenta o exército do Bowser. A princesa é, pai, demoniada a bicha ali, mano. Cê é doido, mano. Ela tá escolhida com start na The King, mano. Cê é doido, mano. Mano, eu saí de lá do cinema, eu falei, mano, eu tenho que colocar a Peach no meu trio aqui, mano. Cê é louco, filho, mano. É Iori, Joey e Peach, mano. Cê é doido, mano. Pensa numa mina que ficou muito bem, muito bem, bem, bem feito. A atuação dela, sabe? Tipo, ficou muito louco. O filme, ele tem essa pegada mais pra crianças. Tem muitas referências do Mario, mas assim, não tem nada de referência brasileira. Comparado ao filme do Sonic, que o filme do Sonic, ele já é uma pegada mais adolescente. Uma pegada mais brasileirada, tipo, não sabe de nada inocente. Então tem bordões brasileiros no filme do Sonic e no do Mario não tem. No do Mario é mais pra criança mesmo, você dá mais risada, aquelas, aquelas, sabe? Aquelas piadinhas de tipo, ele vai entrar, o outro fecha a porta, bate na cara dele. Tipo isso, né? Então, eu vi bastante criança dando risada, né? E pouca gente, os adultos mesmo, assim, mais tranquilo. Porque assim, a gente assistindo o filme, a gente vê a ambientação do cinema. As crianças se divertiram, né? Quem é fã, igual eu, em janeiro eu salvei todos os Marios, né? 2D. E aí eu, tipo, mano, eu vivi uma experiência simplesmente incrível. E aí eu, tipo, fui pegando várias referências de vários jogos do Mario ali, né? Do, tanto do, tipo, você fala, pô, ainda mais na parte do Donkey Kong, que também, tipo, eu salvei os Donkey Kongs, né? Mês passado. E aí, tipo, eu falo, caramba, mano, mas que foda. Os caras colocaram o barrilzinho, colocaram o barrilzinho que voa, colocaram, assim... Por exemplo, uma parte lá do 3D World, que é a parte que o Mario entra dentro dos canos. Cara, aquilo ali é uma viagem. Mas, tipo, quem não tá familiarizado com esse universo, não vai entender, né? O porquê que o Mario, ele vira um gatinho, porquê que o Mario, ele tá com roupa diferente, né? A Peach, ela ataca, a Peach, ela luta. Ninguém sabia disso, né? Mas quem tá familiarizado no universo do Mario, né? Tipo, fala, mano, puta animação, muito louca. Mas a crítica, no geral, não acha que o Mario seja tão bom. A atuação, a luta do Mario com o Donkey Kong ficou muito top. Já a batalha de Mario Kart lá, também ficou muito legal. Só que eu achei ela um pouco curta. Poderia se estender um pouco mais nessa animação e mostrar mais telas, né? Como as telas coloridas do arco-íris, né? Que lembra a referência começando lá no Nintendo 64 e tudo mais. É um filme, assim, pra família. É um filme bem legal, acho que vale a pena você levar seu filho, sua filha, né? É um filme, assim, que você vai se divertir, vai ser muito legal. Eu fui com meus amigos, um abraço aí pro Thiago, pro Regialda aí, e pro meu irmão Calu também, que foi assistir o filme comigo aí, o Calu, nós vibramos, gritando igual um doido Thiago também. É o Thiago Virgem, aquele que tem a tatuagem do Sonic. Inclusive, eu fui de Sonic, fi, com esse bonezinho do Mario. É porque nós temos problema de verdade e usa os nossos problemas, né? Você viu isso? A cadeira não tá aqui, né? Mas o filme, ele é muito bom, vale muito a pena, recomendo demais. Ponto negativo é que, tipo, deixou a desejar em tempo. Acho que poderia ter estendido um pouquinho mais, colocado uns 20 minutos a mais de filme, elaborado outras cenas. Ah, o Luigi, ele tá com a voz do Sonic. É! Inclusive, as primeiras expressões do Luigi lembra muito, mas muito, o Sonic, cara. Mas, tipo, lembra demais. Na hora que o Luigi abriu a boca, nós quatro, um olhando pro outro. Ué, é o Sonic? É, caramba, mano! E aí ele começa a gesticular com o braço, assim, falando igual a voz do Sonic. E você fala, caramba, é o mesmo dublador, eu acho. Né, porque a voz aí é muito igual. E aí a gente ficou assim, falou, caramba, mano. Mas ficou muito bom a interação. Nesse universo, o Mario e o Luigi, eles são muito próximos, eles são muito amigos. Vale ressaltar também que o Luigi, né, o jogo, o filme, ele separa o Mario do Luigi e o Luigi, ele vai pro Luigi's Mansion. Então ficou muito legal eles abordarem essa cena do Luigi indo pro jogo dele, o Mario indo pro dele. O Bowser pega o Luigi, os dois se reencontram. A Pete fodona lá com o Start lá, atacando, destruindo todo mundo. Então ficou uma ambientação muito legal. Aparece vários inimigos da franquia Mario, né, não aparece todos, né. O filme, ele tem dois pós-créditos. Então se você for assistir, tem dois pós-créditos. Ele foi muito bem trabalhado sobre as suas músicas. Tem muitas músicas com referências aos jogos, né. Algumas dessas músicas deixa a desejar. Por quê? Porque elas são extremamente muito curtas. Elas aparecem em uma cena e já acaba, né. E eles colocaram outras músicas clássicas, populares, que acho que não tinha nem necessidade. Porque a Nintendo por si só, o universo do Mario, tem muitas músicas bonitas e poderiam fazer o filme só com essas músicas. Claro, é só se eles quiserem, mas eles tinham que querer, pai. E talvez eles não... Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. Então, mas os caras meio que não colocaram umas outras músicas, né, pra outro público também, né, de fora da bolha do Mario, ouvi, né, também ficou muito legal. Mas como eu disse, faltou acho que uns 20 minutos a mais de filme, uns 20 minutos a mais de combate, tá. Sobre o final, cara, eu não curti muito o final não, mas é o primeiro filme, né. O Mario, ele entra, ele começa o filme acreditando no seu sonho, me identifiquei bastante, né. E as pessoas falam que ele nunca vai ser ninguém na vida, né. E depois ele acaba salvando todo o rolê, né, de lá do universo dele. Então eu achei bem legal isso, que eu me identifiquei com isso, né. E uma das outras coisas também que eu posso citar, é toda a ambientação, os cenários foram muito bem trabalhados. Eles ligam cada ponto, né. O Mario, ele tem pai, né, ele tem pais, né, os pais deles falam com ele. Então tem todo esse universo, mostra a história do Mario. Então, tipo assim, ali teve um começo, um meio e um fim. É um filme muito bem trabalhado, que vale a pena assistir, recomendo demais pra toda a família. Você já assistiu o filme do Mario? Qual é a sua opinião? Põe aqui pra mim no comentário, né. A minha nota geral do filme é nota 7, tá. Agora eu quero saber a sua opinião, que nota que você daria pro filme do Mario, tá. Assista os últimos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Semi, Mario! Tchau, tchau! Tchau, tchau!